Bora, cuida, cuida Vem, vem Toma, leva Esse daqui vai dar Que é pra aquecer aqui o cano Atenção, crianças, não façam isso em casa Olha, se for aqui Só dá um super aquecimento no cano Pra que, galera? Daquele jeito No marinho É, minha galera Logo de primeira Não foi Mas agora, ficou no grau Aí eu tirei aquele que eu coloquei e botei esse aqui Agora ficou sim no grau Agora vou pra casa Cuidar pra tomar meu banho E aí E aí